Nesta edição conhecemos os caminhos do cinema português. A 25ª edição do festival está quase a começar. Conhecemos os artistas e obras que marcam presença no Colégio das Artes, um dos passos da Bienal de Coimbra, Ano Zero. Ao vivo, no nosso estúdio, recordamos Serpente Infinita, de José Valente, um trabalho que venceu recentemente o prémio Carlos Paredes. Já sabem, sexta-feira ao início da tarde, na RTP2 e RTP Play. Música 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 Música